Olá, para todos vocês que estão aqui na BNTV, canal 22, eu estou aqui no hospital Dr. Monzillo, ao lado dessas meninas, Sandra, Fer, Leia, que são pacientes aqui do hospital, a Val, que é irmã da Leia, uma enfermeira linda que está ali, como que é seu nome, gata? Joelma, Ana Paula Zanotto, que é fisioterapeuta oncológica, ao lado do Dr. Norberto, que é médico aqui do hospital Dr. Monzillo, a nossa querida Priscila Fabrícia, que também são enfermeiras. Hoje, gente, nós estamos aqui para levar informações para vocês, para vocês mulheres principalmente, e aqui a gente está, todos nós, com esses lindos corações, acho que órgão ou simbolismo maior do amor do que o coração. E tudo começou há um ano atrás, com a Sandra, a gente estava numa loja, eu ia gravar, e ela havia descoberto naquele dia que ela estava com câncer, isso faz um ano. E eu fiquei sem vê-la durante muito tempo, e ela está aqui firme e forte, junto com essas outras duas lindas. A Leia, eu acabei de ficar sabendo, ela é mãe de uma menina da Fábia, que estuda com o meu filho, e eu me surpreendi agora também, que eu fiquei sabendo, e estou feliz de vê-la aqui, com esse super sorriso que foi assim, com esse sorriso que eu a conheci. E a Fernanda, que eu conheci agora também, outra guerreira, três guerreiras, dentro de um universo de mulheres e homens guerreiros que lutam sempre contra o câncer. Mas você sempre acreditou que você conseguiria se livrar do seu câncer, minha amiga? Sim, claro que sim, Paty. Desde o início, não é fácil descobrir uma doença, Mas assim, eu pensei além disso, além do câncer. Então, eu sempre pensava no futuro, que eu ia conseguir, ia passar essa fase. Não é fácil descobrir uma doença, mas eu pensava além. Então, eu criei força. Então, acho que assim, de princípio, eu pensei na força. E fé. Você tem que ter fé em tudo. Então, pensei lá na frente, que eu ia passar por tudo, e ia conseguir. Eu pensei assim. E você tem duas filhas, né? Sim, eu tenho duas crianças. E quando eu descobri... Naquele dia, lá na Madame Gê, né? Isso. Eu descobri meu nódulo, eu estava amamentando. Então, foi muito difícil. O que a Fernanda me contou, foi que você não teve um momento crítico, né, Fê? Não, não tive. Sempre Deus na frente, fé, e vamos embora. Vamos embora que passa. E passou. Graças a Deus. Como que foi que você descobriu a tua doença? Tomando banho. Tomando banho, senti o nódulo, e fui investigar. Investigar, e chegou o diagnóstico. E aí, você fez quimio, você fez rádio? Fiz quimio, fiz cirurgia, fiz rádio. E agora, já acabou. Já estou liberada até para trabalhar, já. Que delícia. Me diz uma coisa, o que você acha em você, o que você acha que te curou? Minha fé. Minha fé. Minha fé. Mas, às vezes, acho que a medicina, você acha que a medicina sem a fé, ela consegue salvar? Pode ser. Mas eu coloquei minha fé na frente. É, né? Leia. Bom, eu quero saber de você também. Qual foi o seu momento mais crítico da sua descoberta? Quem mais da sua família você acha? Quem foi que sofreu mais com a sua notícia? Meu marido. Para mim, foi crítico o dia que eu saí da doutora Maria de Lourdes, porque meu marido é viúvo. Então, quando eu casei com ele, tinha duas filhas, uma de cinco, uma de doze, e a mãe faleceu com câncer de mama. Então, eu criei as duas. Aí, tinha a minha filha, a Fábia. Como é que eu ia chegar em casa e contar para ele? Então, foi assim, muito difícil. Eu esqueci até de mim, eu só pensava no meu marido, na Janaína, na Jaciara e na Fábia. Como que eu ia fazer isso? Mas, no fim, quando eu cheguei em casa, quem me deu uma força, porque não tinha, eu tinha que falar. Foi a Fábia e foi ele. Mas, para ele, foi muito difícil o dia que nós recebemos diagnóstico mesmo da biópsia. Ele, sabe, para ele foi difícil. Mas, como eu sou uma pessoa assim, muito... Não vai me derrubar. Eu sou feliz, eu sou assim, né? Então, eu falei para ele, que ele falou, o raio cai duas vezes na mesma cabeça. Falei, não, não é assim. Não pode pensar assim. Falei, não pode pensar assim, porque a gente, a vida da gente tem os caminhos. E se você vai seguir de novo esse caminho comigo, a gente vai seguir junto. E a gente vai fazer o possível e o impossível para a gente encarar isso e vencer. Eu, eu creio, eu creio, naquele dia eu falei, eu creio que eu vou fazer o tratamento e vou alcançar a graça da cura e seja o que Deus quiser. Vamos pôr na mão de Deus. Quando você teve que raspar a cabeça, o teu filho também e a galera, né? Raspou, a galera toda lá rasparam a cabeça e... Olha que super solidariedade. Estamos juntos, é aquele tamo junto mesmo, né? Verdade, foi lido, foi lido. Apareceu ele de cabeça raspada e depois os moleques tudo que fica lá em casa, tudo de cabecinha raspada também. Até agora eu conversei com pacientes, né? Eu quero conversar, eu quero que a Val conte pra gente como que é pra família a hora que recebe a notícia. Puxa, a minha irmã tá com câncer. É difícil, muito difícil. Eu, quando eu fiquei sabendo assim, eu fiquei muito, muito mal. Meu mundo desabou. Porque, assim, a gente já não tinha mais meu pai, nem minha mãe. Então, eu falei, nossa, a Leia, não, não pode, sabe? É, foi muito difícil pra mim, pra minha outra irmã, pros meus irmãos, que hoje nós somos em cinco só, né? Então, e foi muito difícil, mas eu só me fortaleci. Depois eu só me fortaleci. Nós vamos pra um breve intervalo, não saiam daí. A sua companhia é muito importante pra gente, pode acreditar nisso. Bom, voltando com o nosso programa de hoje, um programa especial aqui na BNTV Canal 22, que a gente tá falando, pra você que acabou de ligar aqui no nosso canal, a gente tá conversando, fazendo um bate-papo com essas meninas que são pacientes aqui no Hospital Dr. Monzillo. Estão as enfermeiras, que são, aliás, as enfermeiras, a fisioterapeuta, o Dr. Norberto. A gente pode resumir todos eles, sabe como? Os anjinhos da guarda dessas meninas. Há algumas das minhas perguntas que eu fiz pras meninas. O que se dá a cura ou a não cura do câncer? O que é importante, desde o momento que se descobre que se tem um câncer, até o final do tratamento, até essa cura ou a não cura? O que faz a diferença em tudo isso? A gente sempre quer muito entender que cada caso é um caso, cada pessoa tem uma história. Bom, eu fico muito feliz aí pelos elogios à nossa equipe aqui do hospital. A gente é um prazer estar aqui agora. É uma conversa, assim, de amigos, de muita felicidade, muito riso. A gente, antes da entrevista, tava brincando aqui. Isso é muito gostoso. Quanto à sua pergunta, o que eu já falo é o que eu tô vendo aqui. Pessoas felizes, alegres, fazendo o tratamento, né? O que passaram por ele e que estão transmitindo um posicionamento de uma tranquilidade. Isso é fundamental para o tratamento. Aquelas pessoas que se apresentam aqui tranquilas, são aquelas que realmente vão ficar curadas. Por quê? Porque elas estão muito bem com a família, muito bem com os amigos, muito bem com ela mesma e muito bem com Deus também, né? Então, acho que esse contexto é muito favorável para que tudo ocorra da melhor forma possível. É que eu sempre vejo, olha, eu já tenho muitos anos trabalhando na oncologia e, felizmente, cada vez mais a gente está curando muito, muito mais pessoas. Elas estão muito mais tranquilas do que anos atrás. Uma das mensagens que eu gosto de passar é que a gente, isso é só uma fase da vida da pessoa que ela vai superar de uma forma tranquila. É isso que a gente tem que ter em mente hoje. Uma fase um pouco, talvez, mais difícil, mais complexa, que vai ter alguns efeitos colaterais, digamos assim, mas a cabeça estando boa, tudo passa e tudo fica para trás e só a felicidade. Mesmo aqui no hospital, as pessoas fazem amigos, se divertem, brincam. Então, é essa mentalidade que a gente tem que ter. Primeiro, para quem está nos assistindo e um dia alguém tiver um diagnóstico desse, primeira coisa, eu vou ficar curado, então, eu vou continuar sendo feliz, a minha vida vai continuar andando normalmente e eu vou ter o apoio da minha família, dos meus amigos e pronto, isso vai passar. É isso. Pois é, gente, vocês estão vendo o que os sorrisos das meninas que são pacientes querem dizer? Querem dizer isso que o doutor acabou de falar, que a gente tem que ter tranquilidade, que a gente tem que, primeiro de tudo, ter muita fé, muita fé, né, Fernanda? Muita fé, fé em Deus, fé, fé, fé que você vai se curar, né? Porque vocês pensam, acreditam que é fácil para cada uma delas o que elas estão passando? Com certeza não. Porque tem famílias, elas têm maridos, filhos, né, pais, mães, irmãs, que estão sempre, que a gente quer sempre que todo mundo da nossa família esteja bem com saúde, né? E a gente às vezes acha que a gente precisa de dinheiro, a gente não precisa de dinheiro, a gente precisa de saúde, sempre, porque a saúde, estando boa, o resto é o resto, não tem porquê. Doutor, me diz uma coisa. Hoje, né, o hospital está passando por uma bela de uma reforma, que vocês estão recebendo os equipamentos, é isso? Em virtude aí dos acontecimentos, do credenciamento do SUS, do atendimento aos pacientes do SUS, e também no aumento dos pacientes de convênios particulares, a gente está tendo que ampliar o nosso serviço. Nós já estamos trabalhando com uma intensidade grande já, nós estamos ampliando agora a Tazeno, além dos tratamentos que nós dispomos aqui, que é a parte cirúrgica, da radioterapia, da quimioterapia, também nós estamos ampliando o nosso parque de imagem, mais serviços de mamografia, raio-x, tomografia, entre outros também. Então, nós estamos investindo muito, porque a gente sabe que tem muita gente precisando, e nós queremos contribuir para que essas pessoas tenham um tratamento da melhor qualidade possível. Então, é a Ana Paula Zanotto, que ela é fisioterapeuta oncológica. E nos bastidores eu perguntei para ela, onde que a fisioterapeuta se encaixa num tratamento oncológico? Antes, durante ou depois? Primeiramente, a fisioterapia oncológica é bem recente no Brasil, e ela vem com o intuito de minimizar os efeitos colaterais do tratamento, seja químio, rádio ou cirurgia. Então, é feita uma avaliação, às vezes pré-operatória e pós-operatória. Então, o que a gente conseguir, dentro da fisioterapia, alcançar essas pacientes para minimizar esses efeitos colaterais, é sempre válido, é sempre importante. Para que ela consiga ter qualidade de vida, ela consiga fazer as suas atividades o máximo possível. Então, o que seriam essas atividades? Voltar ao trabalho, fazer as suas atividades de vida diária dentro da sua casa, coisas básicas, como trocar de roupa, que se torna um fator limitante de estresse, e aí esse estresse vai alcançando também essa dinâmica da família. Bom, e para nós fecharmos, o rol dos anjos da guarda, porque ela é a mais bonita das três enfermeiras especialistas em oncologia, a Joelma, bonita gente, sabe o que é? As outras não quiseram falar, elas falaram assim, Ah, você é a mais bonita, você vai falar. Não é isso, Joelma? Uma boa tarde a todos. A gente já trabalha há sete anos nesta área, né? Como enfermeira especialista, né? Eu e as demais enfermeiras, a Fabrícia, a Hélida, a Priscila, né? E o que difere nós, como enfermeiras especialistas na área de oncologia das demais, a gente tem várias áreas de atuação da enfermagem, mas o enfermeiro oncologista, ele trabalha muito próximo ao paciente, e ele trabalha muito próximo também aos demais profissionais. Nós costumamos dizer que nós somos o elo de ligação, somos uma ponte entre o paciente, médico, fisioterapeuta, nutricionista e psicólogos. Por nós estarmos muito próximos, e os pacientes, eles acabam se abrindo muitas vezes com a gente, falando dos seus temores, das suas dificuldades. Muitas vezes eles não conseguem no primeiro momento, porque, como as meninas já falaram, a partir do momento que elas descobrem o câncer, faz o diagnóstico, é um momento de muitas incertezas. E, diante desse diagnóstico, e quando eles recebem a informação que vão ter que fazer quimioterapia, radioterapia, é muito difícil. Então, são tantos temores, e eles acabam não conseguindo, muitas vezes, falar isso para os demais profissionais. E nós, enfermeiros especialistas, oncologistas, nós nos aproximamos, nós acolhemos esses pacientes, nós nos colocamos à disposição deles, colocando que é um momento de dificuldade, um momento realmente de incerteza, um momento de que muitas vezes elas choram, elas se entristecem, porque quando você recebe realmente a notícia de um câncer, é um estigma muito pesado, onde você pensa que você vai morrer, onde as pacientes pensam realmente que elas não vão ver seus filhos crescerem, que não vão ter mais o contato com pessoas que eles amam mesmo. E, neste momento, como o doutor Norberto falou, a gente sempre coloca que é um momento, esse momento, para alguns, demora um pouco mais para passar, mas o importante é que para todos passam. Bom, gente, vocês viram o porquê que eles são os anjos da guarda? Por causa de tudo isso, por causa desse engajamento, por causa de que todo mundo fala a mesma língua, de que eles são uma engrenagem para poder ajudar com que essas meninas se curem, cheguem aqui nesse momento com esses super sorrisos de cura, de eu vou... Olha lá, que linda! Arrasou! O que foi? É, para mostrar que ficar careca é bonito também, a gente fica bonita também, não é? Vou falar um negócio para vocês, eu levei um susto, a hora que eu vi ela aqui, juro por Deus, agora eu vou falar também, eu levei um susto, eu fiquei, eu juro para vocês, eu fiquei assim, eu parei, eu falei, você é a... Eu sou a Leia, mãe da Fábia, eu quis, eu respirei, né, porque meu olho encheu de lágrima na hora, mas é esse o susto que a gente toma, mas eu estou feliz demais de estar aqui, de poder ter vindo, sabe, bater esse papo com vocês, de poder passar, que uma doença, que um câncer, não necessariamente vai te levar para o caixão, não é verdade, amiga? Verdade, não, de jeito nenhum, muito pelo contrário, você tem um crescimento espiritual, um crescimento, assim, para ver a vida de uma outra forma, e confiar, tudo você confia, que nem eu vinha para cá, eu confio nesse tratamento, confio em tudo aqui e vamos, é assim, é confiar, e isso eu acho que eu vou levar para o resto da vida, essa confiança, ou acreditar, não ter medo, né, e a vaidade é uma coisa, assim, que aí a gente aprende, o que realmente é a verdadeira vaidade, né, que ficar careca não é nada. Verdade. Quais as suas as palavras dela? O cabelo é o que menos importa. É pensar para frente, e eu acredito assim, eu sempre falo isso, é a vida de casulo acabou, né, agora é borboleta, vamos voar. Nós vamos para um intervalo rapidinho, e no próximo bloco nós vamos voltar, nós vamos finalizar com o doutor Norberto, e a gente vai falar para vocês do projeto In2, dos corações, para que que servem esses corações, vocês vão ficar sabendo já já. Nós nos posicionamos aqui, todo mundo com os corações, os anjos da guarda, né, bom, as meninas, gente, elas têm grupos no WhatsApp, grupos que, um dos grupos que são de pessoas que ajudam, que costuram, que estão fazendo esses corações, outro grupo que elas têm, são das meninas que estão em tratamento, não é? Sandra, fala para a gente, como funcionam esses grupos que vocês montaram, e como que vocês criaram esses corações, e quais são as funções deles? Então, o Pathy, eu fiz a cirurgia, eu passei pelo procedimento, não foi a mastectomia radical, mas eu fiz o procedimento também, eu fiz a retirada dos linfonódulos, e então eu comecei a sentir muita dor no braço, então foi quando eu procurei a Ana Paula Zanotto, e ela me examinou, a gente fez alguns exercícios, e ela me deu uma almofada, e a princípio eu peguei, assim, levei em casa, achei bonitinho, mas na hora que eu sentei, não, ela explicou, que coloca debaixo do braço, e cheguei em casa, então daí eu coloquei, sentei para assistir televisão, coloquei, eu falei, gente, mas esse negócio é bom mesmo, e deu um conforto, a princípio, aquele conforto, no braço, e você fica mais à vontade, eu usei no carro também, e daí eu falei, não vai ficar só comigo, então eu acredito que aquilo que é bom, você tem que passar para frente, daí eu conversei com as meninas, eu falei, eu ganhei uma almofada, é muito legal, e daí as meninas já acharam também bem legal, falei assim, ah, então vamos fazer assim, vamos fazer um grupo no WhatsApp, né, e também vamos confeccionar essas almofadas, daí vamos atrás de costureira, né, a Fernanda está ajudando eu nessa empreitada, chamo algumas mulheres também que costuram, e conseguimos doação, porque daí uma coisa puxa a outra, né, e daí veio pessoas de Cambará, da região, falaram assim, ah, eu queria doar, eu queria também participar do grupo, então a gente fez um grupo no WhatsApp, de interação, né, para todas aquelas pessoas que querem ajudar, para as pessoas que estão apoiando mesmo, e as pacientes também, e um outro grupo é restrito, né, só para as pacientes mesmo, para a gente poder partilhar aquele momento que a gente está vivendo, né, eu acredito que quando a gente compartilha, a gente tira aquele peso, né, que a gente está carregando, a gente tem que falar, então, esse grupo é legal, né, tem um grupo também de organização, né, que a gente está começando a se organizar, né, e daí a gente fez a intenção, né, de doar para o hospital aqui, a gente foi e conversou... Então tudo isso aqui que está aqui é para doação? Isso, é tudo para doação, elas são todas etiquetadas, né, com o nosso número do WhatsApp, com o logo Amigas do Peito, o doutor Norberto nos apoiou desde o início, ele achou muito legal, então, foi bem legal, assim, e eu acredito que o pessoal está muito motivado, né, a participar, tem, a gente também tem uma página no Facebook, Amigas do Peito, tem pessoas, esses dias entrou, eu fiquei bem emocionada, entrou uma moça do Rio de Janeiro, aí como que eu faço para mim participar, então, né, e tem as meninas de Santa Cruz, que também estão, assim, apaixonadas pelo projeto, e estão participando, elas não estão aqui, porque elas são de outra cidade, mas elas amaram... Um beijo para elas também, porque elas vão assistir pelo Facebook, É, um beijo para elas, e, enfim, é isso, o projeto está sendo muito assim, as meninas estão gostando bastante, e é um mimo, né, é uma coisa mais linda, no coração, né, e, além de... E vocês viram que elas estão, quem que está com ele debaixo do braço, como é que você coloca, apoia ele direitinho, aí olha como é que ele fica, o posicionamento dele é esse, Sim, é, independente da modalidade, eu acredito, né, de cirurgia, é, pode ser utilizado, acredito que é isso, né. Agora, Ana, você explica para a gente, é, com base na fisioterapia, quais são os benefícios desses corações? Esses corações, eles vêm de um projeto de Curitiba, né, e de Curitiba chegou para Cambará, e uma paciente, ela fez, é, essa associação de Cambará, é um paciente que nem era, é um paciente com outro tipo de tumor, e essa esposa, ela doou, vários corações, né, e eu comecei a pegar, né, posso pegar esse coração, posso pegar, porque essa paciente, ela sentia desconforto, na hora que ela deitava, no lado operado, sensação, parece que tem um livro debaixo do meu braço, parece que tem alguma coisa que eu não consigo fechar, dói, e aí eu falei, olha, posso pegar essa almofada, posso pegar, e nisso eu fui pegando, e fui repassando, essas almofadas, para as pacientes que eu atendo, e eu, particularmente, nunca tive essa intenção, e nunca pensei mesmo, que fosse, a ter esse alcance hoje, que as meninas, iniciaram esse projeto, então, isso é muito gratificante. Pois é, gente, vocês viram só, é, são trabalhos como esse, nos deixam muito felizes, né, eu tenho certeza, que toda a equipe aqui do hospital, fica feliz demais, por ver, vocês tendo essa iniciativa, de fazer, de que deu certo com vocês, e de vocês doarem, né, doarem o tempo, doarem ideias, enfim, isso, vai estimulando, e vai, fazendo com que outras pessoas, também tenham essa mesma iniciativa, essa mesma vontade, de poder ajudar. Doutor, pra gente encerrar, esse nosso papo delicioso, que a gente tá aqui há muito tempo, mas parece que começamos a conversar agora, quais são os recados que você tem, pra deixar, pra quem está nos assistindo, pra pessoas, acabaram de ficar sabendo, que estão com câncer, pra pessoas que já estão, pra quem precisa se tratar, né, como que faz, como que tem acesso, como que chega até vocês. Parabenizo a iniciativa, fiquei muito feliz, delas terem vindo conversar comigo, porque, elas vieram com um sorriso no rosto, muito, muito lindo, eu sabia que isso daria certo, porque foi feito com muito amor. A mensagem que eu passo, para as pessoas, que vão passar por isso, ou que estão passando por isso, e tenha fé, que abram o seu coração, compartilhe com outras pessoas, não guardem pra si suas angústias, converse, amigos, família, ponha pra fora, e seja feliz, né, acredite em Deus, tenha muita fé, seja muito feliz, leva a vida em frente, isso é muito importante, e fique muito tranquilo e em paz. Vamos fazer o seguinte, vamos compartilhar esse coração, eu acho que as pessoas, compartilhando essa ideia, esse coração, nós podemos ajudar muita gente, é um sorriso que a gente vai passar de pessoa pra pessoa. Que você possa ajudar alguém, que você conheça, que esteja com câncer, que esteja passando pela mesma situação, que as meninas passaram e estão passando. Leve alegria, fala, né, chega pra esse teu amigo, pra amiga, parente, fala, você vai conseguir, você vai sair dessa, porque eu tenho certeza, que frases desse tipo, fazem toda a diferença na vida das pessoas, fazem ou não, meninas? Com certeza, muita diferença. Sim, com certeza. Com certeza, né? Então, gente, leva alegria, olha, eu sempre, eu tenho uma frase, que eu ando sempre comigo, se eu não posso melhorar a tua vida, piorá-la, com certeza eu não vou, né? Então, tenha isso com você também, ajuda, sabe, um sorriso, um bom dia, um por favor, um obrigado, um força, fé, vai que você consegue, você pode ter certeza, que vai ajudar muita gente. Eu quero agradecer a todos vocês, todos vocês, doutor Norberto, Sandra, Fer, Leia, Val, Ana, Fabrícia, Prijo, né? Não esqueci de ninguém, não, né? Não. E o teu filho, como ele chama? O Vitor, que ficou ali junto com a Joana, nos bastidores, que ele não quis, olha a foto dele aí pra vocês, gente, viu que lindo, ele é um fofo, que ficou aqui também fotografando, a mãe e tudo. Também estava aqui nos ajudando, muito obrigada, obrigada pela companhia de todos vocês. E assim, gente, eu estou muito feliz de ter vivenciado esses momentos com vocês, eu estou muito feliz de te ver um ano depois, curada, minha amiga. se não está curada completamente, já está nos finalmentes. Eu estou, eu estou, você não tem noção do tamanho da minha felicidade quando eu te encontrei no Ricardo e Diana. Você não imagina o tamanho da minha felicidade quando eu te vi no Instagram. Eu falei, gente, ela está bem. Então, é, é demais isso. e força, lindona, força sempre. Você também, minha linda. Um beijo grande no coração, um beijo enorme no coração de todos vocês. Os anjos aguardam, um beijo em todos vocês e até a próxima, gente. Tchau, tchau. Lembrem sempre, não é porque está com câncer que morreu, que está no final. Não é. Aí é que você tem que viver mesmo. Tá bom? Um beijo, no seu coração. Vamos jogar, né, gente? Um coração para vocês. Uh.